Ver mais de volta e já estamos aqui no clima da festa, inclusive num estúdio preparado para a NDTV Record TV, aqui dentro do estúdio do Forte Atacadista. E agora a gente vai saber mais sobre os ingressos da festa, os valores. Acompanhe. Segunda-feira a entrada é gratuita. De domingo a quarta, pessoas que forem à festa com traje típico não pagam ingresso. Nos domingos, terças, quartas, quintas e feriado, para quem não optar pela vestimenta típica, paga somente 20 reais. Vale reforçar que nas sextas-feiras e na véspera de feriado, o ingresso sai por 44 e no sábado 56 reais. A meia-entrada vale para pessoas com traje típico de quinta a sábado e nos dias 11 e 12, menores de 18 anos, estudantes, pessoas com deficiência e acompanhantes, jovens de baixa renda, pessoas com 60 anos ou mais, doadores de sangue e professores.